O governador do Maranhão, Carlos Brandão, tentou sem sucesso administrar uma parcela significativa dos recursos destinados ao Fundef, especificamente os juros gerados por aproximadamente 1,7 bilhão de reais, algo em torno de 920 milhões. No entanto, sua tentativa foi frustrada pela atuação do Simproecema, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipais do Maranhão, que conseguiu uma decisão favorável do Supremo Tribunal Federal. Esta decisão garantiu que os recursos do precatório do Fundef fossem diretamente destinados aos professores, conforme previsto em lei, que estabelece que 40% desses recursos devem ser investidos na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e 60% no pagamento de abonos salariais aos profissionais da educação. O ministro Nunes Marques, relator do caso, destacou que qualquer entendimento contrário comprometeria a destinação desses recursos aos educadores. O governo Brandão é marcado por um elevado custo para a população maranhense, sustentando uma estrutura governamental inchada, com 73 órgãos entre secretarias, autarquias, fundações e empresas de economia mista, além de uma penca de secretarias adjuntas, que não se sabe ao certo quantas são. Esse aparato, criticado por seu tamanho excessivo, é frequentemente acusado de servir como cabide de emprego para aliados e apaniguados políticos, resultando em gastos públicos financiados pelos impostos e taxas que são cobrados dos cidadãos. Não é à toa que o Maranhão possui a maior alíquota de ICMS do país, 22%, uma carga tributária que impacta diretamente uma população com renda per capita média mensal de apenas R$ 945, a mais baixa do Brasil, praticamente metade da média nacional, em vez de serem direcionados para áreas essenciais como educação, saúde, segurança pública e infraestrutura, e para o combate à pobreza, os recursos são diluídos pelo gigantismo e ineficiência administrativa. Alimentar essa máquina gigantesca e perdulária custa caro. Alguém precisa pagar essa conta, e quem paga é o povo. Por isso, o governo tem recorrido ao aumento de impostos e taxas de serviços de maneira significativa, aumentando a pressão sobre os cidadãos maranhenses, que já enfrentam sérias dificuldades econômicas no dia a dia. Não satisfeito, o governador queria porque queria controlar até os juros do precatório do Fundef, numa manifestação de desapreço pela educação. Sigamos em frente, com força e fé.